Hoje eu vou dar uma dublada, uma zoada em circo digital, porque eu gosto dessa, eu gosto desse desenho, é legal, e lançou o segundo episódio, eu tô feliz, então hoje eu vou dar uma zoada com o circo digital. Sejam bem-vindos ao incrível circo digital! Omni? Omni! 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 Cara de peixe morto! O que aconteceu com a gravidade desse lugar? Parece que tá tão pesado pela cor, é? Ah tá. Não! Não! É, parece que a nossa nova amiguinha acabou enlouquecendo. É, nem todo mundo aguenta o tranco. Na boa, eu nem consigo mais lembrar do nome dela. Omni! Você dormiu bem? Ainda tá dormindo? Se tiver, eu deixo você dormir mais. Dormindo eu não tô mais, né, cabelo de alcaçuz? Olha ela aí! Espero que esteja bem. Eu sei que ontem foi um dia meio louco, né? É, louco. Ah, e não esquenta com aquela história de ter me abandonado pra achar a saída. É perfeitamente compreensível o que você tava passando naquele momento e não há ressentimentos. Tá tudo certo. Ah? Ah? Cara, eu sou um merda, meu... Olha, bora esquecer tudo isso. O Cain preparou uma nova aventura e a julgar pelo suspense que ele tá fazendo parece que vai ser bem divertido. Vai ser legal não, não, Zé. Vai ser legal que eu sou pra você mesmo, que pra mim não vai ser usador não. A aventura de hoje é... Desespero no Desfiladeiro Doce! Isso mesmo! Alguém conseguiu roubar o recurso mais valioso do reino do Desfiladeiro Doce! A calda pra panqueca! E cabe a vocês capturar os bandidos e levá-los à Justiça Doce amanteigada! O reino inteiro de doces? Parece... Grudento! E bota grudento nisso, hein? Parece... Bolha, olha a língua, minha filha. Olha o caminhado, ela é... Prestando uma nova Iá nessa aventura. Deve ficar 57 vezes mais imersiva. Ah, uma nova Iá? Você não vai querer se meter com ela, não é não? Olha o caminhado, ela é medo... O que que você acha, Pomni? A carinha dele! Opa! Quê? Quê não, tô tentando parar. Nossa, Kim, olha só esse castelo! Ele é incrível! Tem até insetinhos doces aqui, que lugar lindo! Peraí, você diz insetos doces? Vou comer! Esse lugar é incrível! Olha! É a princesa! Sim, meio que a gangue é a minha segunda personagem favorita, depois do Jax, mas... Quem quer morrer? Devem ser os valentes cavaleiros enviados por Deus para nos ajudar com a nossa recente catástrofe. Somos nós, Alteza! Aliás, o seu reino é incrível. Eu adorei a vibe. Ah, já gostei de você. Viu, Pomni? A princesa já gosta da gente. Eu não sou criança, você não tem que me animar. Lápada seca! Temos que a melhor forma de enfrentá-los é dar a vocês um caminhão de guerra como aquele. O TAR! Hum, violência! Em que época da história que a gente tá mesmo, hein? Deixa que eu dirijo! Que saco, essa é a buzina? Que horror! Gang, lhe dirijo você, vai! A sua mãe vai sobreviver se a gente levar isso para o vilarejo? Eu sei que ela vai. Esse xarope vai salvar centenas de vidas. A gente não vai saber até voltar para o vilarejo. Minha mãe é dorona. Ela mencionou tudo que eu sei. Ô! Não relaxem, rapazes. Parece que enviaram alguém atrás da gente. Ué, cara, tá difícil de levantar aí, é? Tá difícil de entrar também, é? Beleza, gangly. Quando a gente alcançar eles, eu vou pular, entrar no caminhão deles e meter bala até garantir o cachorro fechado. Sério, tinha tanta coisa para você falar. Mandar e jogar no Vasco, andar para as americanas, mandar de arrasta para cima, mas agora meter bala até garantir um cachorro fechado? Olha só, Jax, eu acho que isso viola os direitos humanos. Se por acaso parece que eu me importo com isso, cala a boca e pisa a foco. Olha só, Pó, Amine, eu sei que deve ter algum jeito de você ajudar. Quando a gente alcançar eles, a gente pode... Podemos ser firmes, tipo assim. Jax! Ah, perfeito! Fica aí nessa pose que eu vou pegar uma coisinha. Jax! Ai, fala sério, eu jurava que tinha uma bazuca por aqui, mas está tão difícil de conseguir achar ela. Pó, Amine, pega isso! Boa, Pó, Amine, mandou bem. Agora eu não tenho como passar. Aham! Te achei! Meus moços, não? Galera encrenqueira. Vamos ver como o caminhão deles se sai naquelas pedras. Aí eu não consigo mudar a marcha com os meus braços. Uh, é assim que eu gosto. Aí, olacinho, pra cima deles. Eu acho que a gente... Você não devia ser toda permissiva e submissa? Não entendi. Tá, eu só entendi. Vai logo! Nossa, ele é rápido, né? Aí! Deixa de brincadeira e volta logo pra cá! Ah, claro, tá legal. Ai, tá todo mundo bem aí? Pode repetir a pergunta? Eu não consegui ouvir por causa das facas. Aí, Gangly, acho que você devia bater no caminhão. O quê? Você não devia bater no caminhão! A fome ainda tá lá! Vai logo, vai ser maneiro. Por que tem tantas facas aqui? Agora, senão eu conto pra Haggat o negócio da estatueta. Hein? Cara, essa gente é doida, hein? Bora mostrar o que é bom pra eles. O que foi? Não vai mais bater? Acho que eu tenho mesmo que contar aquilo pra Haggat, né? Não! Ah, você ainda tá aqui? Gente! Tchau, tchau.